Você conhece o termo do efeito batalha naval? Claro que não, fui eu que inventei. Ah, é? Mas eu vou te dizer que isso pode ajudar muito você a entender melhor sobre feedbacks. Fala, Ilustre! Tudo bem? Eu sou o Francis de Cristo, do Evolução Diária, e eu tô aqui hoje pra falar sobre feedbacks e como que você pode fazer pra ajudar na sua evolução como artista, trabalhando e entendendo melhor os feedbacks das outras pessoas. Basicamente, existem três tipos de feedbacks que eu consegui levantar. Pode ser que existam mais tipos diferentes, mas como uma grande massa, dá pra se colocar três tipos diferentes de feedbacks. O primeiro feedback é aquele que não serve pra nenhuma, né? Que é aquele cara que não entende do que você tá fazendo, ou às vezes não gosta do estilo que você tá fazendo, não tem nada a ver com o mundo dele, vem lá no seu desenho e fala, lixo. Muitas vezes o cara não é o público-alvo, a pessoa que tem que ser atingida com aquele trabalho, ou o cara só tá com inveja, ou o cara não sabe fazer, não tem a mínima ideia do que ele tá falando e fala esse lixo pra te afetar de alguma forma. Então, esse é o tipo de feedback que você descarta porque nem feedback é, beleza? Só colocando um exemplo. Pense em um cara que odeia samba. Sei lá, o cara pode curtir heavy metal, nada contra quem curte heavy metal e samba, só tô colocando como exemplos, e o cara é muito extremista, ele gosta de heavy metal e tal, e você faz uma música nova de samba, um novo samba lá, e apresenta pra galera e vai olhar assim, nossa, que lixo. Não é a mesma coisa, ao contrário. O cara lá, que é extremista do samba, o cara do heavy metal faz uma música nova, apresenta, o do samba vai falar, hum, nossa, que lixo. Mais ou menos por aí. Então, esse feedback você manda pras cucuia. Segundo feedback, é o feedback que vem do seu cliente. E esse é muito importante você saber dosar o quanto esse cliente tá entendendo o que você tá querendo expressar e o quanto ele não entendeu da sua proposta. Ou seja, às vezes ele tem um feedback que realmente vai agregar a sua arte, vai fazer com que a sua arte evolua, ou às vezes ele tá dando um feedback negativo porque ele simplesmente não entendeu a sua proposta. E a partir do momento que você consegue colocar o conceito do porquê você criou aquilo, conseguir defender a sua ideia, aquele feedback, aquela arte vai fazer esse sentido pra ele. E pode ser até que ele passe a gostar e aprovar, entendeu a sacada através da defesa. Então tem que tomar muito cuidado aí, porque às vezes é uma falta de argumentos, é uma falta de você contextualizar aquela arte e não simplesmente que o desenho está errado, tá? Mas tem que tomar muito cuidado pra que você não fique naquela de ah, eu tô dando desculpa porque eu não quero mudar o meu trabalho. Então é legal você já de cara apresentar pra ele o desenho com argumentos do porquê você criou cada elemento ali naquela ilustração, mostrar pra ele que tem um fundamento, tem um sentido de você ter feito aquelas cores, aqueles formatos e tudo mais, tá? E tem o terceiro tipo de feedback, que é o feedback da galera que faz a mesma coisa que você, tem mais experiência que você, e identifica no teu desenho algumas coisas que poderiam ser sim melhoradas e dá um feedback falando que tem alguns problemas ali, às vezes um problema de luz e sombra, às vezes um problema de anatomia, algo que ele sabe, sabe do que ele está falando e te dar esse feedback. Então tome muito cuidado pra não rebater esse tipo de feedback com respostas do tipo ah, mas esse braço tá mais comprido porque é o meu estilo. Sendo que você não identificou que tava mais comprido, não foi a intenção que você tenha feito o braço mais comprido nesse desenho. Então tem que tomar muito cuidado pra você não rebater com argumentos que ajudem você a manter o seu ego, né? Então tem que eliminar o ego, entender o porquê que aquele cara tá falando, aquela pessoa, né? Tá falando aquilo pra você, se faz sentido, estude pra ver se você consegue melhorar nesse ponto e refaça e reapresente, né? Esse tipo de feedback é muito positivo, é muito construtivo pra nossa evolução. E até eu comecei o vídeo com o negócio do efeito batalha naval porque é o seguinte, quando a gente tá tentando descobrir alguma coisa, descobrindo um estilo, descobrindo um próprio jeito de fazer as nossas artes, a gente tá numa constante tentativa de... tentativa e erro, né? Coisas que a gente vai tentando acertar e às vezes a gente erra e arruma o curso e tudo mais. É assim que os cientistas descobrem coisas, é assim que os cientistas trabalham e é assim que as crianças também trabalham. Só pra você ter uma noção, a criança quando começa a falar, ela começa a falar por imitação. Ela ouve você falando alguma coisa, imita e emite aquele som. Depois ela vai começando a ter mais contatos com outras expressões da língua, vai fazendo novas conexões e vai tentando juntar algumas coisas. E a partir do momento que ela fala alguma coisa errada, ela é advertida e ela entende que aquela conexão não tá legal, ela vai tentar uma nova conexão até que ela consiga formar frase e tudo mais. O cientista é a mesma coisa, ele vai tentar... vai ter uma teoria, vai tentar... acreditar, né? Vai tentar deixar... confirmar aquela teoria através de testes onde ele vai errar muito até chegar... provavelmente vai errar muito até chegar no resultado certo. E na batalha naval é a mesma coisa, você tem lá uma primeira... um primeiro chute que o navio vai estar lá no D4, né? E ali às vezes você acertou, acertou, pô... só que você acertou que tem uma peça de um navio ali, só que você ainda não sabe a lógica, você não sabe se tá pra cima, tá pra baixo, tá pro lado ou pro outro. Então você vai ter que fazer novas tentativas e a partir do momento que você erra, você descarta aquela hipótese e elimina aquilo lá e tem outras, né? Hipóteses pra você acertar. Na nossa... agora puxando um pouco pra ilustração, é a mesma coisa, às vezes você tá indo pra um caminho e as pessoas vão te apontando feedbacks que vai mostrando pra você que, pô, esse caminho não tá legal pro tipo de arte que você tá querendo fazer. Talvez você tá exagerando demais em alguma coisa que no tipo de arte que você quer fazer não tá ficando legal, não tá ajudando. Às vezes você tá aplicando uma técnica de luz e sombra onde realmente não precisa. Enfim, aí você tem que adaptar esse conceito pra sua arte, pra área que você quer atuar dentro do desenho e da ilustração. Então, use o feedback ao seu favor, entenda que tem essas tentativas e erros e é normal a gente errar pra gente construir alguma coisa melhor pra gente conseguir colocar o nosso trabalho em um nível maior do que ele está hoje. Beleza? Essa é a dica de hoje. Eu espero que tenha feito sentido pra você que os próximos feedbacks você absorva da maneira mais preciosa possível pro seu próprio desenvolvimento. Se você curtiu, dá aquela joiada bonita pra nós. Também deixa aí no comentário se você identifica outras formas de feedbacks que podem existir. Também coloca aí pra gente abrir uma discussão e talvez até gerar um novo vídeo sobre isso que é super importante, essencial pro crescimento de cada artista saber, ter a maturidade de entender os feedbacks dos outros. Beleza? Eu vou ficando por aqui. inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito e se você é inscrito chama mais alguém pra se inscrever também. Beleza? Muitíssimo obrigado. Até amanhã no próximo vídeo e continue com a sua evolução diária. Tchau!